O CEPA é... não dá nem para explicar, né? Ser pai é diferente, é uma coisa assim que você para tudo, você acorda mais cedo, trabalha mais, faz tudo mais por causa dos filhos. É totalmente diferente. Ser pai é inexplicável. A gente tinha planejado engravidar só no final de 2012, mais para o final do ano. Eu queria curtir um pouco, mas em 2011, em maio de 2011, a gente estava numa oração. E ali naquela noite a Melissa foi usada por Deus para dizer que já estava na hora, já estava no tempo. Naquela noite a gente se emocionou, a gente chorou, a gente chorou. O dia que eu descobri que eu estava grávida foi muito engraçado. Cheguei em casa, o Jesus estava com um exame de farmácia. Ele disse, amor, eu nunca fiz isso. E ele disse, eu também não. E aí eu fui, né? Fiz o teste. A gente foi jantar e tudo, conversando. E quando eu voltei, que eu olhei, o exame tinha dado positivo. E aí eu disse, não, agora eu tenho que fazer o exame de sangue, porque eu não vou nem conseguir dormir. E a gente correu para o laboratório, fez o exame de sangue e uma hora, duas horas depois, o exame deu, saiu o resultado na internet e deu positivo. E aí a gente ficou, eu fiquei assim, sem saber o que era que aquilo, como era que ia ser agora, né? A gente orou e agradeceu a Deus e pediu a Deus sabedoria e discernimento para aquele primeiro dia do resto das nossas vidas. Já imaginava que ia ser pai novamente, já tinha certeza absoluta que vinha, inclusive que vinha um menino. Mas sempre você fica, como será, como vai ser, quando vai vir. Filhos representam muita coisa na vida de um casal. Filho muda a vida de um casal. Filho muda completamente tudo na vida de uma pessoa. Você para de pensar em si e pensar na sua esposa. Você começa a pensar mais adiante, você começa a pensar num futuro muito longo. Porque filho é para a vida toda, independente do que aconteça, filho é filho. Os últimos 12 meses têm sido de descoberta, de alegria, de conquista, né? Tanto do Tomás como minhas conquistas, como mãe. Ele veio para evidenciar em mim coisas boas, qualidades que eu não sabia que tinha. Me descobrindo uma mãe cheia de sabedoria pela graça de Deus. Todos os filhos, eles são iguais perante os pais. Mas a diferença de um para o outro dele com a Letícia realmente marcou muito. Foram 13 anos de diferença, são dois mundos diferentes em 13 anos. Então, ser pai novamente foi fantástico. Tomás, ele me emociona a cada momento dele, cada gesto, cada conquista dele no dia a dia. Primeiro o dentinho, a primeira fala, quando ele falou mamãe a primeira vez. Quando ele começou a andar agora, há poucos dias. Tomás é um menino muito tranquilo. Nesse um ano de vida dele, acho que ele acordou umas 7, 8 vezes de madrugada. O resto é sono perfeito, igual do pai, por sinal. Uma coisa que eu orava todo dia na barriga da Ana Cláudia, durante 9 meses, foi que meu filho fosse calmo, tranquilo, abençoado, ungido. E que ele fosse realmente consagrado a Deus. E realmente ele nasceu totalmente dessa forma. Tomás é uma bênção. E parabéns para ele, esse um aninho. Que esse um aninho seja repleto de sabedoria, repleto de sentimento. Que a vida dele seja sempre com saúde, sempre buscando a Deus. Todo dia a gente está ali, levando ele a Deus o tempo todo. Lendo a Bíblia para ele, para que ele realmente seja uma pessoa, ungida, uma pessoa de Deus. Filho, a mamãe quer te desejar, sim. Tudo de bom, toda paz, todo entendimento, toda sabedoria que vem do céu. A mamãe sabe que um dia você vai estar ouvindo esse depoimento. Não só com a inocência de uma criança, mas com o entendimento de um adulto. E a mamãe quer dizer para você que a mamãe te ama demais. Que a mamãe vai fazer tudo para que você seja muito feliz. A mamãe deseja que você caminhe nos caminhos do Senhor. Que você cresça um homem temente a Deus. Apaixonado pelo Senhor. Que você descubra como é maravilhoso ser filho de Deus. E a mamãe quer assentar ao teu lado muitos e muitos anos. A mamãe quer assentar ao teu lado muitos e muitos anos.